Olha só, após dias e mais dias de espetáculos, oficinas e debates, termina amanhã a segunda aldeia Sesc Diabo Velho. Este ano, os organizadores procuraram fortalecer a cultura goiana ainda mais. Pelo segundo ano, o projeto abre espaço para artistas locais de várias vertentes, fortalecendo a cultura goiana. O Sesc Aldeia Diabo Velho ganhou esse nome como forma de resgatar as raízes do Estado. O principal mote dessa aldeia é a territorialidade. Nós sempre percebemos como é importante que as pessoas conheçam a própria história. Saibam de onde elas vieram, qual é a história do seu estado, as suas raízes. Uma extensa programação dá espaço a peças teatrais, circos, danças, exposições, shows musicais e performances culturais. Ontem, no palco do Centro Cultural UFG, o público pôde acompanhar a estreia do espetáculo Olga. É um espetáculo que envolve sentimentos, sentimentos de amor, de paixão, de inveja e, sobretudo, é um sentimento de superposição de egos. Emocionado, Miguel Jorge ressaltou a importância de iniciativas como essa. Quando a gente percebe uma iniciativa desse porte e que envolve a universidade, é uma grande satisfação. Dá um grande prazer em você perceber que nem tudo está perdido, que tem uma luz emergindo agora do fundo do túnel, iluminando os artistas, os atores, os teatrólogos, os dramaturgos, enfim. A programação do segundo Sesc Aldeia Diabo Velho segue até amanhã. Pode olhar a programação no sescgeo.com.br, lá tem todo o detalhamento e eu tenho certeza que algum desses aqui vai agradar a quem está em casa.